Hoje eu vou passar pra você três exercícios que vão levar a tua palhetada pra outro nível, tá? Eles usam os três tipos de palhetada mais difíceis que tem pra você sincronizar, então por isso que eles vão te ajudar muito a evoluir a tua técnica. Bora lá! Fala galera, beleza? Meu nome é Bruno Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho de palhetada, especificamente de três exercícios que vão mudar totalmente a tua realidade aí na guitarra, beleza? Então assim, pra esse exercício eu vou mostrar pra vocês como você pode aplicar eles em cima de penta, tá? Porque aí dessa forma você pode usar em qualquer desenho que você quiser. Eu também vou mostrar algumas opções por fora no segundo exercício, tá? Que na verdade dá pra você fazer na penta, só que a visualização é bem mais difícil, tá? Então vamos lá! Primeiro exercício, galera, ele usa a palhetada dobrada, tá? Se você nunca treinou isso... Não desvalorize isso daqui, cara! Porque esse exercício é muito mais difícil do que parece, principalmente quando você começa a querer pegar mais velocidade, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu basicamente fiquei subindo e descendo o desenho fazendo duas palhetadas em cada nota. Foi muito difícil pra você ficar fazendo isso trocando de desenho, fica no mesmo sol, fica subindo e voltando. Tá? E assim, o importante aqui é constância, galera. Palavra-chave, constância. Não é velocidade, não é tocar rápido. É você conseguir começar num ritmo e seguir nele até o final, tá? A palhetada dobrada, ela quebra um pouquinho a lógica normal de... Aperta uma nota, palheta uma nota. Aperta outra nota, palheta outra nota. Porque você tem que ficar... O dobro do tempo em cada uma, né? D, óbvio. Mas é por isso que é mais interessante pra treinar a palhetada, tá? Então esse aqui é o exercício 1. Você pode fazer em cima de qualquer desenho. Se você souber as escalas, 3 notas por corda também. Por aí vai, tá? Se você souber a escala pelo modelo Kaged também, pode usar. Qualquer tipo de escala que você souber, dá pra treinar dessa forma. Que vai acrescentar uma variação bem massa aí nos seus estudos. Antes de mais nada, galera. Se você chegou até aqui e você tá curtindo o vídeo e ainda não se inscreveu no canal, cara. Aperta no botão aqui do inscreva-se e junta-se a nós. Beleza. Então esse aqui é o primeiro exercício. Que nem eu falei, pode fazer na penta, pode fazer em qualquer desenho de penta. Pode ficar... O jeito mais legal, na minha opinião, é descer um, subir no outro. Descer um, subir no outro. E ir fazendo isso o braço todo. Mas pra isso você tem que estar com as suas pentas em dia. E você já tem que estar um pouco mais acostumado com o exercício em si. Então pra começar mais devagar, pega um desenho só. Tica fazendo ele e voltando. Beleza? No segundo exercício a gente vai usar a corda solta. Esse exercício aqui eu ainda tô pensando também na penta de si menor, tá? Que foi o que eu usei no exercício anterior. E agora fazendo umas pequenas variações. Então eu começo aqui na 10, segunda corda. Depois eu toco duas soltas. Sete, mais duas soltas. Cinco, mais duas soltas. Aí três, mais zero soltas. Então, duas soltas. Três, mais duas soltas. Então, a 10, a 7, a 5 e a 3 da segunda corda, todas têm duas soltas depois. E aí depois, na 5 e na 7 pra voltar, eu faço uma solta só. Então. Tá? É importante dizer aqui, pessoal. Eu não tô fazendo pull off pra corda solta. Eu não tô fazendo hammeron. Eu não tô fazendo nada disso. Eu tô palhetando tudo. E o mais na hora desse exercício não é nem só o exercício em si, tá? Ele é bem interessante. Dá pra você usar pra um monte de coisa, claro. Mas aqui ele cria... Dá pra você criar muitas variações legais em cima dessa ideia. Então, escolhe uma escala qualquer. Numa corda só. E cria sequências com corda solta. Que mudem a quantidade. Que nem a gente fez aqui. A gente começou com duas soltas e acabou com uma só. Isso exige uma bela de uma coordenação pra você tocar. Né? Assim, a ideia é parecida com o que tem no começo da Wasted Years do Iron. Que também é um riff. Que tá uma complicadinha aí na questão da sincronia da palhetada. Mas você pode fazer isso aqui de várias formas diferentes. Fazer com três cordas soltas. Quatro cordas soltas. Alternando uma e três. Duas e quatro. Uma, duas e três. E sei lá. Dá pra você inventar literalmente um monte de coisa. E... Também sai um pouco do convencional. Que nem o exercício anterior. Não é uma nota apertada aqui. Uma palhetada aqui. Uma nota apertada aqui. Uma palhetada aqui. São quantidades diferentes. E às vezes a mão esquerda tem que esperar. Né? E aí pra fechar, galera. A minha sugestão pro terceiro exercício. É você praticar saltos de corda em cima da pentatônica. Né? Então como que vai funcionar isso? Você toca uma corda. Ao invés de você tocar a seguinte, que seria a quinta, você pula pra quarta. Aí você volta pra quinta e pula pra terceira. Volta pra quarta e pula pra segunda. Volta pra terceira e pula pra primeira. Volta. Mesma ideia, só que eu conto. E aí o que é massa? O desenho 1 é mais simples. Né? Então pra isso ele vai ficar um pouco mais fácil. E conforme você vai mudando pros outros, vai ficando mais difícil. Mas de novo aquela ideia. Se pra você isso aqui já é difícil, não tem problema, cara. Fica nisso. Você tem que treinar no ponto que é interessante pra você. Que não é nem muito fácil e nem impossível. Sempre lembrem disso, tá galera? Beleza? E você pode sair fazendo isso que eu já falei em outras escalas. Se eu souber três por corda. E assim vai. Qualquer formato de escala que você souber, dá pra fazer isso. E aí o salto de corda é uma mecânica totalmente diferente, né? Você tem que sair da palhetada já um pouco diferente pra conseguir pular por cima da corda. Senão você fica esbarrado em tudo. Então é isso que você tem que visar nesse exercício aqui. Além, é claro, de manter uma palheta aí 100% alternada. Por último, galera. Como um bônus aí pra você que chegou até aqui. Você pode combinar as ideias. Então, por exemplo, fazer o salto de corda com a palhetada dobrada. Ou fazer o salto de corda com a corda solta. Agora eu misturei literalmente tudo agora, hein galera? Fiz palhetada dobrada, salto de corda e corda solta junto. Certo? Certo? Então assim, galera. Usem isso aqui como sementes, como ideias aí pra vocês extraírem muitos exercícios e muitas variações disso aqui. Não levem de... Ah, isso aí é besta, isso aí é fácil. Cara, sempre tem um jeito de dar uma complicada a mais. E tudo que a gente faz de diferente, a gente descobre pontos fracos na técnica. Fechou? E se você tiver aí com alguma dificuldade, algum problema que você quer resolver, dá um toque aqui embaixo. Tem meu Insta e você pode mandar mensagem também pelo meu site. Pra gente trocar uma ideia e você começar a estudar guitarra aí diretamente comigo. Fechou? Então, valeu aí pessoal pela audiência e a gente se vê, vocês sabem quando, né? Lá no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho